E para entender melhor esse assunto, chegou a hora da nossa análise econômica. O debate sobre a limitação ou redução das taxas de juros dos cartões está sendo provocado pela Fazenda, Câmara e Senado. Mas a FEBRABAN está culpando os financiamentos sem juros pelas altas taxas. Existe a intenção de limitar 10% das movimentações financeiras que hoje são feitas por bancos digitais principalmente. E para falar sobre esse assunto, eu vou convocar aqui o comentarista da casa, o Miguel Daúde. Daúde, qual que é a sua análise sobre essa discussão? Porque a FEBRABAN, como forma de diminuir o custo do rotativo, quer retirar a possibilidade também do pagamento de até 10 vezes sem juros. Eu quero saber uma coisa, Daúde, como é que a gente vai comprar as coisas daqui para frente? Se não for 10 vezes sem juros e mais. Essa inadimplência vai ficar cada vez maior, se a gente tiver cada vez taxas maiores. É a tal bola de neve que a gente fala, não é, Daúde? Bem-vindo. Obrigado, Priscila. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Priscila, é um verdadeiro absurdo isso, né? A gente sabe que a taxa de juros do crédito rotativo, do cartão de crédito, do cheque especial, eles estão beirando aí, ou até ultrapassando, 400% ao ano. E não existe, né? Você pagar essa taxa de juros é um absurdo, sobre alegação de diversas razões. Você tem que deixar o crédito disponível para o consumidor, você tem toda a infraestrutura de fazer esse movimento. Enfim, você tem aí alguns pontos que acabam encarecendo. E uma das formas que foi encontrada, que tem um volume significativo na geração do PIB, pelas compras, na modalidade em que você permite ao usuário do cartão de crédito pagar várias vezes sem juros, a FibraBank ia acabar com isso. E qual é a alegação dela? Não, nós vamos limitar isso, porque aí eu consigo reduzir o custo da taxa de 450% para 300%. E tira um benefício que é o indutor em grande parte do consumidor. Ô, Priscila, qual é a diferença de você cair do 20º andar e do 18º? É a mesma. Tanto faz. O que os bancos estão pretendendo é exatamente isso. Olha, ao invés de você cair do 20º, você cai do 18º e eu tiro a rede de proteção lá embaixo que você tem. É isso que os bancos querem, trocando em miúdos. Eles querem tirar a FibraBank, a Associação dos Bancos. Nem todos os bancos concordam com isso, porque é um absurdo. Porque eles não querem perder. Aí a gente se vale daquele ditado, que até que faz tempo que eu não digo aqui, quem parte e reparte, não fica com a melhor parte, é bobo ou não tem arte, que é o caso dos bancos. Então, ministro Haddad, o senhor não deve cair nesta conversa, de achar que a loja que faz isso, ela coloca o preço que quer. Não, não é bem assim, não. Porque quando você compra um produto e várias vezes você vai na farmácia, por exemplo, comar um medicamento, farmácia, preço, você não discute o parcelamento, você discute o preço do remédio. Olha, eu quero tanto por cento de desconto da tabela, aí você vai no caixa e fala, eu quero que parcele essa minha conta em três, quatro, cinco vezes. Tem farmácia que faz isso. E é isso que a FebraBank ia acabar. Então, Priscila, é um absurdo você ter uns juros imoral, é imoral porque pagar 450% de juros no cartão de crédito é imoral, e aí você quer abaixar esse juro um pouco mais e quer tirar o benefício que exatamente os compradores têm, que é essa possibilidade de pagar em algumas vezes sem juros. Será que não basta aqueles que já caem nessa armadilha do cartão de crédito para compensar aqueles que têm essa facilidade? Então, Priscila, nós temos que alertar o ministro Haddad para que não entre nessa, não permita que a FebraBank aceite ou coloque essa situação, Priscila. Não sei se eu fui claro. O seu exemplo foi bem claro, o exemplo, inclusive, de pular ali do prédio, porque com certeza é isso, o prejuízo continua, só que ele fica de uma forma velada, de uma certa maneira, vou tirar um pouco dos juros, mas é exatamente isso que você falou, vou continuar te prejudicando de uma forma ou de outra. O consumidor sai prejudicado, não é verdade? É, vai pagar essa conta, que é um absurdo. É um absurdo. Eu, aqui, Priscila, um dia nós podemos discutir essa questão do cartão de crédito, do cheque especial, por que os juros custam tanto assim, não para custar isso, mas poderia custar mais. Agora, o que não pode é você, na promessa de abaixar o crédito, o juros do crédito rotativo, tirar a vantagem que esse instrumento tem, como você colocou, é o indutor do crescimento pela forma de você comprar. Porque, muitas vezes, para as empresas, ela pode negociar esse crédito. Eu vou te vender aí dez vezes, então eu crio um ativo, uma espécie de securitização, então eu tenho a receber daqui a dez meses tal valor, eu vou lá no banco e falo ao banco, eu te dou esse crédito e você me antecipa o dinheiro aí e o banco ainda ganha nisso também. Então, portanto, Priscila, não dá. Eu acho que chegou a hora de nós termos transparência nessas negociações e não permitir que o usuário hoje seja prejudicado por uma questão de ganância, eu diria, do sistema para continuar ganhando com esses juros exorbitantes. Está certo, Daúde. Obrigada pela sua participação aqui mais uma vez e uma boa terça-feira para você. Para você também, Priscila, e para todos. Vamos ficar atentos a isso, pessoal. Não vamos deixar essa coisa evoluir, não. Um abraço. Não esmoreça nem dez vezes sem juros, hein, Daúde. É isso aí. Não, aí vai dar para esmorecer, né? Vai dar para esmorecer um pouquinho mais. Tá bom, tchau, tchau.